Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o 13º salário O que você tem que fazer se a sua empresa não pagou o seu 13º salário? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, peço que vocês inscreva-se aqui no canal É muito fácil, é gratuito e com apenas um clique você tem acesso a várias e várias informações Que vão te ajudar a se sair melhor aí na sua vida financeira Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business Então pessoal, vamos ao que interessa aí, que é falar sobre o 13º salário O atraso aí do 13º salário e tirar as dúvidas mais frequentes aí, né? Então vamos lá, primeiro vamos ver o que diz a lei aí sobre o 13º salário E de acordo com a legislação trabalhista, o 13º salário deve ser pago anualmente em duas parcelas ao trabalhador A data limite de pagamento da primeira parcela é o dia 30 de novembro Já a data máxima de pagamento da segunda parcela é o dia 20 de dezembro Basta um dia de atraso em qualquer uma das parcelas para que a empresa já esteja sujeita a multas E o 13º salário é uma gratificação que foi instituída na década de 60 E se aplica a todos os funcionários que trabalham com carteira assinada Seja trabalhadores rurais, trabalhadores temporários, funcionários públicos, empregados domésticos Aposentados e pensionistas do INSS, também tem direito aí a esse benefício, né? E o valor a ser pago corresponde ao número de meses trabalhados no ano Cada mês trabalhado dá direito a um 12 avos de um salário Assim calcula-se o valor proporcional para cada trabalhador E o pagamento deve ser feito nas datas mencionadas aqui neste vídeo Então é isso, pessoal Aqui então é o que diz a lei aí sobre o 13º salário Agora vamos esclarecer as dúvidas, né? O que que diz a lei aí no caso do atraso? Eu não recebi no prazo E agora, o que que eu faço? Bom, caso a empresa não faça o pagamento da primeira parcela até o dia 30 de novembro Ou das 2 até 20 de dezembro Então ela estará sujeita a uma multa Porém esse processo aí não é automático, né? É preciso que haja uma denúncia ao Ministério do Trabalho O órgão então vai fazer uma fiscalização E percebido o problema, vai multar a empresa O valor da multa, ele é em torno de R$170,25 por empregado em atraso E em caso de reincidência, esse valor dobra Note que esse dinheiro precisa ser pago ao Ministério do Trabalho Ou seja, o trabalhador não vai receber nada A mais por conta do atraso ou da punição aplicada à empresa, né? Então, você tem que denunciar ao Ministério do Trabalho Eles vão fazer uma fiscalização E daí eles vão autuar ali, né? Vão multar a empresa E aí a empresa, pra não levar mais multas, vai ter que pagar o seu salário Entendeu, pessoal? Então é isso Agora sim, uma outra dúvida muito frequente Que chega aqui na minha caixa de e-mails É o seguinte, o que mais, além de denunciar O trabalhador pode fazer? Bom, pessoal Além de denunciar a empresa junto ao Ministério do Trabalho Para que ela seja fiscalizada O trabalhador pode conversar com o Departamento de Recursos Humanos Da empresa Para que ambos possam chegar a um acordo De uma possível data de pagamento Se não houver solução Outra alternativa é procurar o sindicato Caso o trabalhador seja sindicalizado, né? Óbvio Por fim, caso nenhuma das formas resolva o problema O jeito vai ser mesmo recorrer à Justiça do Trabalho Para cobrar a dívida Seja por meio de uma ação individual Ou uma ação coletiva O processo, no entanto, pode se arrastar por um longo período Então nesse caso aí Eu recomendo mesmo Conversar com o seu advogado Beleza, pessoal E por último, né? E não menos importante A última dúvida aqui Que foi mandada pela Fernanda Kozlovski Lá de Blumenau Ela perguntou o seguinte O trabalhador recebe a mais pelo atraso? Bom, infelizmente a legislação não fala nada a respeito de juros A serem pagos por conta de eventuais atrasos No pagamento do 13º salário Em linhas gerais O Ministério do Trabalho Quando notificado Tende a cobrar apenas o valor devido Sem a incidência de juros Agora, se a resolução do problema For para a Justiça do Trabalho Aí o juiz pode entender que os juros devem ser acrescidos Do ponto de vista da empresa Mesmo que ela alegue dificuldades financeiras Não tem nenhuma maneira de se abster De pagar aquilo que é direito dos trabalhadores Além disso Caso o empregador tente negociar com o empregado Uma nova data Ele pode estar cometendo um erro aos olhos da lei Portanto Vai ter nova multa aí pra pagar Então é isso, pessoal Espero que tenha ficado bem claro Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários, né? Vou ter o maior prazer em responder É muito importante também Que você inscreva-se aqui no canal Pra ficar sempre atualizado Com novos vídeos como esse Compartilhe esse vídeo também Com seu amigo Com seu familiar Pra ele ficar mais informado aí Sobre o atraso no 10 terceiro salário Informação é muito importante Então não deixe de compartilhar Este conhecimento, né? No final deste vídeo Vou deixar um link do lado esquerdo Pra você conhecer em outro canal Onde falo sobre coisas mais descontraídas Afinal, nem só de ações financeiras A gente vive Do lado direito Vou deixar um link Pra você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior O link pra você poder inscrever-se Agora sim, pessoal Tô indo embora, hein? E até a próxima Tô indo embora, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí